Vamos lá. As duas irmãs e os caras morrem de qualquer jeito. Aquela parte final que eu ferrei com ela é bem mais complicada do que eu imaginava. Tem dois colecionáveis no primeiro capítulo. Tem uns capítulos que tem 18 e 22, vai ser complicado. Eu acho que dá para ir direto. Não. O que? Droga. O que? 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 Travou já? Tipo, se você fizer alguma coisa errada você tem que... Eu vou ter que sair do jogo rapidão. Quase. Nem sei se faz diferença aqui. Então se eu fizer alguma coisa errada eu tenho que sair do jogo rapidão. Talvez nem dê certo. Se não der certo eu estou me enviando. Legal. Tá bom. Orientação. Certo. Primeiro colecionável. Era o Josh arrumando alguma coisa né. Eu vou salvar todo mundo agora. Nesse save. Eu não vou zerar o jogo porque amanhã eu ainda tenho que fazer a playthrough com todo mundo morrendo. Eu vou fazer um guia explicando tudo. Como todo mundo sobrevive. Como todo mundo morre. Todos colecionáveis. Talvez. Travou? Certeza? A internet hoje está meio complicada. A internet hoje está meio complicada. A internet hoje está meio complicada. Não vai ter que fazer. Não vai ter que fazer. Não vai ter que fazer. dar essa imagem para o guia. Aqui a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Na verdade isso aqui não é para alguém sobreviver. Se liga. Olha as belezinhas. Belezinhas não é bem a palavra certa. E por que isso está aqui? Como assim? O que um campo de tiro está fazendo na base de um chalé de esqui? Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim. Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente caçador. Tá bom. Aí vai. Se eu... Ah, droga. Muita coisa para prestar atenção. Eu não posso matar o esquilo aqui porque mais tarde... O Chris vai ter que ajudar a Sam. A escapar. Vocês vão ver exatamente. É lá no quinto capítulo. Se você confiar no Chris, não vai dar certo. Isso aí. Eu sou mal. Eu sou muito mal. Então não é para sobreviver, mas é para... Ela vai poder acessar uma área... Que tem mais colecionáveis. Então você vai perder a colecionáveis se você matar o esquilo. Qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Vou ter que acabar gravando de novo. Sem comentário. Beleza. Acabou de se ferrar. Aí, tiradora! A carona tá vindo. Peraí. Tô pegando o jeito disso. Vamos, Chris! O teleférico. Que que é isso? Cara, é definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano É, juro que na hora que eu cheguei aqui tudo voltou na minha cabeça Ué, que estranho, tá trancada É, a George queria ela trancada pra ninguém entrar Ele disse isso pra quem não entrar? Ah, não sei, disse que encontraram pessoas dormindo na estação Assustador Por favor Ai, que cavaleiro Vamos ver, aqui não tem nenhum... pelo menos nada que tem aqui é um colecional Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Que lugar maluco pra montar uma casa Para ter esse anatório, para corpo e mente Nossa, ele tem uma câmera na banheira Acho que é isso Vamos embora Finalmente, você vem? É, bem, eu ia ficar por aqui, te dar um cochilo Mas ok Igual festa de formatura? Aí vamos nós Isso, a aventura começa Ah, espero que seja a coisa certa a fazer O quê? Ah, você sabe Reunir todo mundo no aniversário George parecia bem animado de fazer alguma coisa juntos, não parecia? É, é, ele parecia assim Eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre Bom, bom É difícil saber o que se passa com ele E eu tava preocupada Não, não, foi uma boa ideia Espero que todo mundo pense o mesmo Caramba Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara Quer saber? Vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem Ah, eu quero saber, você tá certo Sabe como nos conhecemos? Não Ok, terceira série O Josh sentava no fundão e eu na frente Um não sabia que o outro existia Mas o moleque sentado ao lado do Josh Começou a puxar o sutiã da garota na frente dele Então o professor mandou ele pra frente Onde eu me sentava Ok E aí eu fui pro fundão E? E do lado do Josh Foi assim E viramos amigos Até hoje Feitos um pro outro Se não fosse pela James Simon ter entrado na... Na puberdade Três anos antes da hora E naquele dia ter usado o sutiã à amostra Quem sabe Você poderia estar nesse teleférico sozinha Agora Ou falando com outra pessoa BAM Efeito borboleta Fala que eles são namorados Sendo que eles nem são Agora eles vão ser Galera nova Hora dos cumprimentos O que foi isso? Jazz, ei! Jessica, aqui! Ah, vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa Dá pra nos ajudar a Thaír? Por favor Ah, meu Deus! Achei que a gente já era Mais dez minutos ali e eu comeria minha própria perna Ai, que doentia, Chris Olha, eu até tenho bastante carne Puro músculo aqui embaixo É, tá certo É, tá certo Aham Ei! Ora, ora, ora O que temos aqui? Nossa senhora Parece que alguém está interessada No nosso grande amigo e representante da sala Michael Monroe Chris Ih, que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jessica deve estar imaginando O que será? Vamos fazer diferente, né? Porque não importa Mike e Anne terminaram Nós estamos juntos Uau Drama Não mesmo Bem simples, na verdade Anne está fora e eu dentro Ah Então eles estão juntos mesmo Porque parecia que eles não estavam Tá certo Então vamos para o chalé logo Tô cansado de toda essa natureza e tal Vocês vão na frente Vou só esperar aqui um pouco Ver quem mais está vindo Quer dizer o Mike? Quê? Quer dizer Sei lá Quem vier Aham Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais Às vezes Às vezes eu Esqueço de parar E aproveitar Sério Eles não podiam ter construído o chalé Logo do lado do telefério Não sei se Seria tão Bonita Eu achei que eu não ia lembrar de ninguém Eu lembro de todo mundo Só oito Tô arrepiada Estamos quase lá Não, tô meio que assustada Ah, sim Vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo Quer dizer O que você acha? Uau Jesus 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 Eu acho que melhor não Porque Às vezes tem gente que não sabe O que vai acontecer Eu vou tentar não falar muito O que vai acontecer também Só avisa Ameaçar Jesus Michael Você precisa cair fora Eu e a Emily Estamos juntos agora Você goste ou não Não vou te dizer de novo Tá me entendendo? Bom, eu achei que dava pra deixar isso pra trás Ser amigos Mas De boa Mas Não, não Tranquilo Vou só ir lá embaixo Ser bem maduro e tal Por lá Paz Acho que ele entendeu o recado Você fica bem melhor Quando o banco macho alfa, sabia? É, vou fazer do Matthew Ah, merda O que foi? Ei, pode levar isso o resto do caminho? As malas? É, tipo Todas as malas Não, mas isso aí foi de boa, cara Não foi Preciso achar a Sam Tá bem? Desculpa É que preciso mesmo encontrar ela Esqueci que eu precisava falar com ela Antes de chegarmos Não dá pra esperar Estamos quase lá É importante Matthew, por favor Ah Eu preciso Emily Não acho que você deveria voltar pela trilha sozinha Sério? Tá frio e tá escurecendo Você vai me proteger do escuro? Vou só deixar as coisas aqui e ir com você Ninguém vai roubar Matthew, você tá brincando? Não dá pra me deixar sozinha por cinco minutos? Acha mesmo que sou uma idiota? Não foi isso que eu quis dizer Por que você não me escuta? Por que tem que questionar tudo o que eu digo? Desculpa, Emily Eu só tô tentando ajudar Se você quer ajudar? Se você quer ajudar, então leva tudo pro chalé o mais rápido possível, ok? Ok Não adianta Tá bom Como quiser Obrigada Te vejo lá depois de encontrar a Sam Te vejo logo Vai ser legal mesmo ver eles tudo morrer Na próxima Eu vou ver se eu vou conseguir fazer tudo hoje Mas eu não sei não Porque eu vou ter me concentrado nos colecionáveis Eu tenho que ficar vendo o vídeo Pra ver onde é que tá o colecionável Talvez demore ainda mais Olha só Alguém tá bem amiga E não é no sentido de friendzone Então a grande separação tinha prazo de validade Ai meu Deus Que bizarro jeito Desculpa Ashley Eu não queria te assustar Desculpa Por Cristo, Matt Bom, eu queria te assustar Meio que te assustar Mas não tava lendo Ai meu Deus Ai meu Deus Cara, desculpa mesmo Ashley Ok, tá bom Tá bom O que tá olhando? Viu algo interessante? Deixa eu ver Não, dessa vez não Não, acho que tá quebrado Não tem nada de interessante Só aquele vermelho de qualquer jeito Aposto que eu consigo ver um urso devorando uma raposa Ou algo assim Não Não mesmo, Matt Não vale a pena forçar a vista Já tô com dor de cabeça Só de olhar Então, não Tá bom Certo? Se você tá dizendo Não sei se você não sabe Não sei se você não tem um urso devorando uma raposa 6, 8, 10, tem alguma coisa que vai influenciar a morte de alguém Eu tô começando a esquecer o que eu fiz Imagina mais tarde Vai ter que se esforçar mais, herói Onde você tá se escondendo, gatinha? Na boca! Ei! Ah, droga! Eu acho que se eu acertar o passarinho aqui Na parte que ela fica sem roupa, ela fica com roupa Eu não sei, eu tô inventando Porque eu vi um vídeo que ela tava com roupa uma hora Não vou acertar não Mas não influencia nada, é muito importante Basicamente Opa aí, Júlio Ah, acho que não Acha? Eu achei que você saberia Tá bom, tá bom Você trocou de Battlefield pra Joker? Olha só, então você está desistindo Uma oponente digna Jéssica, rainha das bolas de neve Ok, isso soou meio obsceno Minha dona Ok, agora você vai ver O que eu vou ver? Bom, dá pra pensar em pelo menos uma coisa Ah, é? Mas vai ter que esperar Até mais tarde Vamos pro chalé É, mas é tão legal aqui fora De tirar o fôlego Bem, eu podia ficar aqui Tipo, pra sempre Desde que eu ficasse Te beijando o tempo todo Só beijando? Entre aspas Acho que a gente vai congelar Em algum momento Entre essas aspas É Ah, perdi Mais um capítulo Olá, de novo E como está se sentindo? Espero que você tenha estado Na companhia de bons amigos Desde a última consulta Desta vez Iremos tentar entender A fonte da sua ansiedade Pegue o livro E eu folhei Você verá conjuntos De imagens E símbolos Quero que você identifique Qual imagem Cada grupo Que provoca mais Ansiedade Vou fazer o contrário Fogar? Não, nem É, cobra, nem Deve influenciar em alguma coisa Sei lá Talvez aquela parte Que eles colocam Espantalho Na minha frente Não vai ter Tem uma cobra Na mesa dele Talvez não tenha Talvez seja um palhaço Talvez espantalho Vamos ver Eu te assustei Eu lamento Está indo muito bem Acalme os nervos Tente acelerar Um pouco Quanto mais você vai ter Os seus instintos Mais honestos Serão suas respostas E mais iluminadora Será essa experiência Ah, é Joker Ah, é Joker Olha o cara Agulha Eu quero ver palhaço Se eles vão colocar Um palhaço Na minha frente Isso é engraçado Quero ver aquela cena Do Jogos Mortais Que eles caem Num posto de agulha Obrigado Por responder com Tanto Zelo Zelo Aranhas Palhaços E agulhas É Ou é aquela cena final Aquela cena final Que é muito louca Com o rapazinho Tudo tranquilo Por enquanto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.